. Malta do aço! Pois é, passado um ano e meio, mais ou menos, certo? Um ano e meio, mais ou menos. Temos aqui outro Volvo no canal. . 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas lá fora, lá fora as pipocas elas estalam e estalam não é ou não é? Estão a sair do microondas? Estão a sair do microondas. Aqui a gente não ouve muito, mas eu grito. Vou-vos deixar com este barulho. Estão a sair do microondas. Vou deixar mais umas. Segunda 4.000 e... Deixa só encher. E tá feito. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?